Você entendeu? Mas eu sou a prova viva disso, não vale a pena desistir porque alguém falou alguma coisa de você Vai pra cima, mostra que é diferente, mostra que tudo isso que falaram não é verdade, entendeu? Como que você vai fazer isso? Com atitudes, demonstrando, você entendeu? Não adianta você falar as coisas, o que você tem que fazer é demonstrar, é igual nas vendas, por exemplo Nas vendas não adianta você tentar atrapalhar o outro pra você vender o mesmo tanto, entendeu? Só que ficar acima daquela pessoa que sempre vendeu muito, não adianta, você tem que vender mais do que ela Aí sim você vai provar que você é melhor do que essa pessoa que tá lá no topo sempre, você entendeu? Eu trabalhei nove anos com venda, gente, eu sei tudo que eu tô falando aqui, eu passei, eu vivi isso, entendeu? Então pra mim as vendas e a vida real é praticamente a mesma coisa Você tem que superar aquelas pessoas que você acha que estão crescendo demais, que estão fazendo muito, muito Você tem que fazer mais do que elas pra você conseguir, de alguma maneira, diminuir elas Agora tentar falar mal, tentar difamar, tentar caluniar, isso não vai conseguir Porque eu já cansei de falar nos meus vídeos Quando o Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João Fala pessoal, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo tranquilo? Meu nome é Rony Zeri, né? Sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo muito legal pra vocês Um vídeo assim, que às vezes muita gente pode não gostar Das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo Mas eu acho importante a gente falar porque tem certas coisas na vida da gente Que é impossível assim da gente conseguir viver, ver as coisas acontecerem e a gente não falar, né? Como eu tenho esse canal, né? Tenho certeza que esse vídeo tá sendo passado na televisão, no celular, no notebook de muita gente aí Então eu resolvi abrir esse vídeo aqui pra falar sobre isso, né? Sobre as coisas que acontecem, sobre as coisas que vão acontecer ainda E sobre tudo que vem acontecendo Eu tô assim, meio ofegante que eu tava na academia, tá pessoal? Acabei de sair, tô indo lavar o carro ali agora também Aproveitei e vou aproveitar pra falar e fazer esse vídeo no caminho Pra poder conseguir falar o que eu quero falar pra vocês, né? Antes de começar esse conteúdo Se você puder, já se inscreve no canal, botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Do lado dele tem um outro botão, tipo um sininho É só clicar nele e você ativa as notificações Pra quando, tipo assim, eu postar algum vídeo Esse vídeo chegar pra você também E aí você tem acesso nele muito mais rápido, né? Mais rapidamente Mas vamos que vamos O conteúdo do vídeo hoje é o seguinte, gente Às vezes, acontecem coisas na vida da gente Não só na minha, como na sua também Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa que não foi tão agradável assim E, infelizmente, isso fica todo tempo vindo à tona Entendeu? Passa um ano, passa um mês, passa dois meses, passa seis meses Passa um ano e o negócio fica vindo à tona Sabe? Todo tempo vindo à tona Coisa do passado Coisa que não agregou na vida de ninguém Não vai agregar na vida de ninguém Mas fica ali Você entendeu? Fica ali Fica ali Vai ficando, ficando, ficando E uma coisa que eu digo pra vocês A vida nossa é feita de ciclo Ninguém vive de passado Entendeu? Você não pode viver de passado aí no Brasil Não é porque você tá bem hoje Que você vai ficar bem pra vida toda Vai chegar um momento Da sua vida Que você vai se sentir Que falta algo na sua vida Que falta algo pra você Entendeu? Por isso que muita gente vem pros Estados Unidos Por isso que muita gente vai pra Europa Porque, às vezes, você atinge um nível Que já não faz mais sentido você estar ali Naquele nível O seu nível é maior O seu potencial é maior do que aquilo Então vamos superar, pessoal As coisas que já passou Né? Supere dentro de você também Não fica remoendo coisa dos outros, não Coisa do passado Coisa que não vai te agregar em nada Você entendeu? Quer falar alguma coisa? Fala pra mim Manda mensagem pra mim Tem meu Instagram aí que é aberto Tem meu YouTube que é aberto também Entendeu? Tem o meu grupo de Telegram Que eu sempre deixo na descrição Entra em contato comigo Tá querendo saber alguma coisa sobre a minha vida? Entra em contato comigo Entendeu? Eu falo Eu sei muito mais coisas da minha vida Do que muita gente por aí Que tá aí falando merda aí Desculpa a palavra Mas é a verdade Entendeu? Então vamos viver a nossa vida daqui pra frente Deixa o que passou pra lá Entendeu? Não vai agregar na vida de ninguém O que tá agregando é os conteúdos que eu tô trazendo Ou será que meus conteúdos valem menos do que Algumas coisas erradas que aconteceu aí pra trás? Algumas coisas que o pessoal começou a falar aí pra trás? Acredito que meus conteúdos valem muito mais do que isso Ou não? Se não valem, você me fala Deixa aqui na descrição aqui O meu conteúdo não tá valendo nada Poxa Vamos viver nossa vida Vamos viver a vida de vocês aí Entendeu? Aproveita que tem que aproveitar aqui no meu canal Filtra tudo as coisas boas E as coisas ruins você não pega Não pega pra você Entendeu? Meu canal aqui não é feito pra trazer fofoca nenhuma não Vocês podem ver que todo o conteúdo aqui Que eu não sei se tem procedência Eu não trago pra vocês Porque eu sei que vai alimentar uma esperança Que não vai acontecer Entendeu? Eu não gostaria de assistir um canal Que não traz nada de futuro Que fala mal dos outros Que só traz fofoca Que só traz anúncio de coisa que não vai acontecer Entendeu? E fica ali, ó Alimentando, alimentando aquilo ali A pessoa fica ali o tempo todo assistindo Pensando que vai acontecer e não vai Entendeu? Igual a legalização Eu não postei nada daquela legalização Por quê? Porque era só um texto, gente Não era nada que concretizava Que ia legalizar 11 milhões de imigrantes Não ia legalizar Era um texto que alguém Que tentaram colocar e não foi aprovado Não ia ser aprovado Já tem muitos anos que tentam Tem gente aqui com mais de 30 anos Aqui nos Estados Unidos Nunca deu certo isso Não é agora que vai dar, entendeu? Infelizmente, é difícil falar isso Mas é a verdade Então pra que eu vou ficar alimentando vocês Com esse conteúdo Sabendo que não vai acontecer? Agora se vir com uma coisa que é aprovada Tudo certinho Que é só eu chamar o advogado Entrar em contato com o advogado Que vai botar em prática E o negócio vai dar certo Aí é outra coisa Aí sim eu posso Eu posso entrar em contato com vocês E falar Agora sim, vai dar certo Entendeu? Mas diferente disso Pra quê? Olha só, vou virar a câmera O lavar jato aqui Eu pago por mês R$19,99 R$20 Aí eu chego aqui Tem um sensor ali Abre a cancela pra mim É só entrar E lavo uma vez por dia Se eu quiser Quantas vezes por mês eu quiser Uma vez por dia, né? Todo dia eu posso lavar uma vez Aqui é um pouco complicado Entrar nesse trilho aqui Porque às vezes o cara não tá aqui Ó Aí a gente tem que chegar aqui E tentar entrar na tora mesmo Ralar a roda um pouquinho Vai fazer o quê? Olha lá, o cara chegou agora Depois de que eu já ralei toda a roda Vamos que vamos Coloca no neutro aqui E deixa O carro rodar, entendeu? Ele vai rodando Vai chegar uma Tipo um rolimã Que vem enrolando Enrolando E bate na roda E empurra a roda Vamos ver Aí, ó Pronto Começou Então, pessoal É isso, ó Vamos viver de presente Vamos viver de Pensando no futuro Esquecer o passado Entendeu? Se passado fosse bom Era presente Não era passado Entendeu? Tem pessoas que vivem Vivem em prol do passado Não sabem Não sabem recomeçar a vida Não sabem Que a vida tem tudo pela frente Tem um caminho novo pela frente Pra ser vivido Entendeu? Um recomeço Só vive pensando em destruir A vida dos outros Ou se aproveitar de alguma coisa Que alguém possa oferecer Entendeu? Pra depois ter que descartar a pessoa Não, isso não é vida não Tá louco? Eu até peço desculpa Por estar trazendo esse vídeo Aqui pra vocês Porque não é algo Que eu sou acostumado a fazer É algo que eu sou acostumado a trazer Entendeu? Mas Eu precisei trazer Porque, cara Infelizmente Infelizmente, cara Eu fico triste com essa situação Porque Eu tô aqui o tempo todo Tentando ajudar Eu tô fazendo Algo muito bom Na vida das pessoas Gente querendo atrapalhar, pessoal Gente querendo atrapalhar Entendeu? É complicado Complicado Já tá tudo na mão de Deus Já coloquei na mão de Deus Todas as orações Eu peço Deus do céu Me ajuda Me livra dessas pessoas maldosas Essas pessoas mal intencionadas Porque eu não aguento mais Tanto ataque Tanta Tanta palhaçada Que acontece Entendeu? Poxa Saí do Brasil Dava bem no Brasil Saí do Brasil Pra vir pra cá Fiz tudo que eu pude Pelas pessoas que chegaram Que foram Que se aproximaram de mim E aí Tem gente que ainda quer Atrapalhar O que a gente tá construindo, cara É difícil demais É muito difícil Criar conteúdo E ficar aqui de cabeça erguida ainda Trazendo conteúdo pra vocês Mostrando que a gente Tá vivo A gente tá de pé A gente tá querendo fazer acontecer Ó, essa parte aqui Agora eles É um jato de vento Bem forte Pra poder secar o carro Entendeu? Quando o carro sai ali fora Já sai sequinho Obrigado pelo seu trabalho Pra trabalhar pra você Pra usar meu negócio Sei lá Prontinho, gente Agora aqui, ó Saiu de dentro da máquina ali É só vir pra cá Aqui se você quiser lavar por conta Eu não recomendo, tá? Porque a sujeira aqui é grande no carro Gruda mesmo E pra tirar nessa máquina ali Não tira muito bem, não Então só se você gostar muito mesmo De ter trabalho Aí sim, você lava ali Se não Lava na máquina mesmo E depois você vem aqui, ó Manda aquela lá mais do fundo Lá pra ficar mais sozinho com vocês Aqui, ó Você encosta aqui Durante cinco minutos Você pode usar Essa coisa aqui de graça Ai, caraca Bati no meio fio Só deu uma reladinha mesmo Ei, rapaz Vamos lá ver Junto comigo Você ralou? Aí aqui é o seguinte, ó O carro já fica lavadinho por fora As rodas não ficam bem 100% não, mas Mas a lataria pelo menos Fica top Nossa, gente Olha aí Tava demorando Pra não fazer um negócio desse Aí, ó Eu, rapaz Eu não gosto de ralar carro Mas tá bom O carro é assim mesmo Olha aí, ó Por fora fica bem lavadinho Aí aqui por dentro, ó Tá sujo Porque a gente fez a viagem Olha lá Já caiu uma lata ali Fizemos a nossa viagem Tá bem sujo Eu vou limpar tudinho agora aqui Daqui a pouco eu vou falando Mais alguma coisinha com vocês aí Quando estiver tudo limpo, já organizado, tá? Fique atento aí no finalzinho do vídeo Porque Vou falar mais alguma coisa aí pra vocês ainda Tamo junto, abraço Então, pessoal Esse finalzinho de vídeo aí, né? Já limpei o carro todo aqui por dentro Tava bem sujinho Agora tá limpo Do jeito que eu gosto Limpo por dentro e limpo por fora, né, gente? Esqueci de bolsinho de novo Mas tudo bem Vamos que vamos É... O que que acontece? Só pra finalizar esse vídeo Queria dar um recado muito importante Pra todo mundo que tá assistindo agora, entendeu? Não deixe, pessoal As pessoas Abortar seus sonhos Abortar o seu projeto O seu planejamento Sabe por quê? Muitas pessoas Não conseguem alcançar O objetivo O objetivo que querem E Acham que deve Atrapalhar As outras pessoas Que estão conseguindo Então Muitas pessoas Estão aí tentando estragar O que eu Ou que você Também tá construindo Porque não são capazes De fazer E quando vê alguém fazendo Fala, não Mas tá errado Tem alguma coisa errada ali Alguma coisa ele tá fazendo de errado Não é possível Porque Como é que tá dando tão certo assim? Você entendeu? Aí fica tentando Jogando verde Jogando as coisas Jogando As coisas aleatórias aí Principalmente na internet Pra tentar É... Atrapalhar Estragar as coisas Que estão fazendo Que estão acontecendo Você entendeu? Mas Eu sou a prova viva disso Não vale a pena desistir Porque alguém falou alguma coisa de você Vai pra cima Mostra que é diferente Mostra que tudo isso que falaram Não é verdade Entendeu? Como que você vai fazer isso? Com atitudes Demonstrando Você entendeu? Não adianta você falar As coisas O que você tem que fazer É demonstrar É igual nas vendas Por exemplo Nas vendas Não adianta você tentar Atrapalhar o outro Pra você ficar Pra você vender o mesmo tanto Entendeu? Só que ficar acima Daquela pessoa Que sempre vendeu muito Não adianta Você tem que vender Mais do que ela Aí sim Você vai provar Que você é melhor Do que essa pessoa Que tá lá no topo sempre Você entendeu? Eu trabalhei nove anos Com venda gente Eu sei tudo que eu tô falando aqui Eu passei Eu vivi isso Entendeu? Então pra mim As vendas E a vida real É praticamente a mesma coisa Você tem que superar Aquelas pessoas Que você acha Que Que estão Crescendo demais Que estão fazendo Muito Muito Você tem que fazer mais Do que elas Pra você conseguir De alguma maneira Diminuir elas Agora tentar falar mal Tentar difamar Tentar caluniar Isso não vai conseguir Porque Eu já cansei de falar Nos meus vídeos Quando o Pedro fala de João Eu sei mais de Pedro Do que de João Eu já falei isso Nos meus vídeos Várias vezes Então se você tá Seguindo pessoas Que estão falando mal Dos outros aí Né? Porque aqui nos Estados Unidos É grande Tem conteúdo pra todo mundo Eu não sou Eu não sou concorrência De ninguém gente Eu não sou concorrência Pra ninguém não Eu tenho meu conteúdo próprio Eu crio meus conteúdos Entra no meu Instagram Lá agora Que é ronizero Underline USA E vê se tem alguma coisa Copiada dos outros lá Ou peguei Ou algum vídeo Que eu peguei de alguém E soltei lá no meu canal No meu Instagram Pode ir lá agora Pode ir lá agora E pesquisar pra você ver Não tem É tudo criado É tudo conteúdo criado Eu sou criador de conteúdo Eu não sou o cara Eu não tô aqui Pra repostar coisa dos outros Entendeu pessoal? Meu canal vai ser assim Humanizado Vou estar postando coisas minhas Coisas que eu crio Claro que tem alguma coisa Que eu vejo os outros fazer E eu faço do meu jeito Entendeu? Ou então tem algum vídeo Que eu vejo alguém fez Que eu vejo que é interessante Eu falo com as minhas palavras Você entendeu? Mas eu pegar o vídeo da pessoa E postar no meu Eu não vou Ou muito menos Falar mal de alguém Porque alguém fez Alguma coisa de errado O problema é dele Não é meu Ele tem que ver com a justiça Ele tem que resolver com a justiça Não é comigo não Não é comigo nem Nem com você É com a justiça Ou com Deus É duas pessoas Que ele vai ter que resolver Justiça e Deus Você entendeu? Você acha mesmo Que alguém que faz a coisa errada Consegue deitar a cabeça No travesseiro E dormir tranquilo? Não vai pessoal Não vai conseguir Não é assim que funcionam as coisas Pra você deitar a sua cabeça No travesseiro E descansar tranquilo Você precisa Se você fez alguma coisa errada Peça desculpa pelo menos Assuma o seu erro Entendeu? Identifica que você errou E peça desculpa Se a pessoa vai desculpar ou não É problema dela Mas você pediu desculpa Deus viu Você pediu desculpa E pronto E assim você vai seguindo sua vida Ninguém é perfeito Eu já errei bastante na vida Vou errar muito ainda E espero que Se eu errei com você Que tá assistindo esse vídeo Me perdoa Peço desculpa pra você Se eu não respondi Você lá no No Instagram ainda Me desculpa Vai chegar a sua vez Uma hora eu chego lá Entendeu? É muita gente pra responder Só eu que tô aqui E quem cria conteúdo Sabe o que eu tô falando Beleza?